Como eu tô dizendo, este ano de 2017 é o ano do retorno do karma. Fez, levou. Fez, levou. Cobrança de karma. O Mulu, que é São Lázaro, o Pai Severo vai estar no comando. Você não vai brincar com esse ano. Oração, oração, oração. E pra você que quer muito, essas duas dicas que eu vou dar, pra você que quer dinheirinho, muito dinheirinho esse ano, uma simpatia que o Mulu vai amar, por que não? Que ele vai te dar dinheirinho. Você vai fazer saquinhos de pipoca, mais muitos, viu? Daqui a pouco nós vamos comer pipoca aqui. Saquinhos de pipoca, você fecha ele bonitinho e você vai distribuir em hospitais, em creches, em escolas, embaixo da ponte. Você vai dar pipoca pro mundo. Pipoca doce e pipoca salgada. Mais muitos. Vai em creche. Vai em orfanato. Eu tô falando pra ele uma vez por mês. E distribui pipoca. Você vai ver cada pipoca que você der, dinheiro que entra. Pipoca que você der, dinheiro que entra. Vai pro hospital. Todo velhinho doente que tá no hospital gosta de pipoca, filho. Não tem jeito. Toda pessoa doente. Eu que só tô deitada numa cama no hospital. E chega alguém com um pacotinho bonitinho de pipoca pra mim, eu vou adorar. Vai dar. Vai dando pipoca. Vai pro hospital. Vai pra creche. Faz isso. Você vai ver o dinheiro que entra pra você. E uma outra simpatia é pra doentinho, mas bem doentinho mesmo, tá? Você tem alguém bem doente. Ou você que tá meio, sabe? Você fala assim, por exemplo, o meu, né? Meu fígado não tá legal. Tá na cara que eu vou fazer. Em um jardim bonito, você vai... Pode ser você, ou se você estiver no hospital, pode ser tua mãe, tua avó, teu tio, qualquer um que faça por você. Você pega uma... Mas faz você. Se você estiver meio doentinho só, uma fruta do conde vai no... O certo seria na porta do cemitério. Presta atenção. O certo, como é pra um mulu, vamos fazer o certo? É na porta do cemitério. Eu tô falando isso porque eu tava com um sobrinho na UTI e eu pedi pra Quitéria, que trabalha aqui, fazer isso pra mim. E ela fez na porta do cemitério. O menino saiu da UTI. Tá? Porque a Quitéria gosta de orar, o irmão dela também, eles são do balacobaco, como dizem outros. Vocês vão me chamar de macumbeira. Ninguém aqui é macumbeiro, gente. Se macumba for simpatia, eu sou a maior macumbeira do mundo. Você tá doente, teu pai tá no hospital, alguém tá mal, leva na porta do cemitério, não é dentro. Abre assim uma fruta do conde pra São Lázaro, que é o mulu. Mas olha, com fé e peça a cura daquela pessoa e ore um pai nosso ali. Eu tive esse resultado, uma pessoa saiu da UTI em três dias. Eu tô falando muito sério. Faça. Quer ver outra coisa legal pra fazer pra pessoa muito doente? Porta do cemitério, que a gente faz muito. Você pega uma mamona, você sabe o que é mamona. Mamona é uma planta que dá no mato, gente. Você pega, é uma folha desse tamanho. Pega uma folha de mamona esse ano inteiro. Ah, mas eu faria, viu? Vai lá segunda-feira e deixa na porta do cemitério. Uma mamona, você pega a pipoca, enrola, estoura a pipoca e enrola na mamona. Põe uma fita adesiva e deixa na porta do cemitério. Pra quem? Pra omulu. Pra São Lázaro. Você vai ver como a pessoa melhora. Faça. Você que tá doentinho, meio doentinho, faça. E você vai ver o resultado, tá bom? Beijinho. Bom, pessoal, eu tô aqui, ó. Dá uma olhada no geral, pra bagunça que tá pra gravar pra vocês. Tudo, tudo, tudo aqui no YouTube. Eu espero que vocês estejam curtindo. Eu espero que vocês estejam gostando. Eu quero que vocês curtam meus vídeos no YouTube. Mas curtam mesmo pra eu ter bastante gente junto comigo e poder ganhar minha placa de ouro, né? No YouTube. Compartilhe. Se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu Instagram, no meu Facebook. Eu tô todo dia em todos esses lugares. Fazendo o melhor de mim. Tá aqui a zona que vocês estão vendo. Mas é um estudo. Tudo que eu passo pra vocês tem base, né? Então, é com muito carinho e muito amor. Se inscrevam no meu canal. Um forte abraço. Tchau.